Oi pessoal, tudo bem? Já faz um tempo que eu já posto vídeo, né? Não tô postando muito porque, sabe? Trabalho, escola, tá? Curso. E uma pessoa aqui do canal pediu pra eu desenhar, pintar com giz de cera essas folhas de outono, né? É a Yuri's Eclipse. Se eu estiver falando o nome errado, por favor, me corrija. Eu tentei já gravar algumas vezes, só que passa o carro do ovo, passa o carro não sei do que, então... Aliás, se eu ficar esperando esse povo passar, eu nunca vou gravar, né? Então é um videozinho, mais ou menos rápido, de... usando esse giz de cera. Também não se preocupem, esse é meu gato que adora dar uma cantada, né? O nome dele é Renê. Então eu vou rapidinho aqui, usar esse giz pra ver o resultado, como é que fica. E aí, gente, como é que estão? Tudo bem? Vocês estão usando o giz de cera já? Ou já tentaram fazer alguma coisa? Comenta aí pra gente tá sabendo, pra tá compartilhando, né? Eu já vi alguns vídeos faz um tempo, mas pra achar o pessoal pintando é um pouco mais difícil. Então, eu gosto bastante de tá compartilhando aquele pouco que eu sei, né? Porque às vezes a gente tem o material em casa e a gente não sabe como a gente pode usar ele, né? Então nessa primeira parte aqui, eu tô vendo as partes mais claras. Eu peguei uma referência da internet de um site chamado pixabay.com, né? Eu coloquei lá folhas de outono e veio essas, eu coloquei desenho mais ou menos como é que elas são. Então, mas é um bate-papo, né? Pra falar com vocês, tá? O canal tá um pouco devagar, mas é... Não gosto de ficar falando, ah, logo, logo a gente vai tá bem, vai tá fazendo vídeo. Então, o vídeo vai sair quando der, né? Assim, quando tiver a oportunidade de gravar, porque parece que não. Por mais que seja uma coisa mais feita em casa, assim, com celular, com material barato e tal, tal, tal. E dá um pouco de trabalho, né? Ainda não sei editar direito. E eu uso o Movie Maker, que é super original, tá? Use sempre os softwares originais. E assim, gente, só mais pra mostrar e dividir com vocês, né? Então, essa primeira parte aqui, eu demonstrando aqui, eu tô pintando com esse amarelo aqui, meio puxado pro laranja. Ele sai um pouco mais clarinho do que tá aqui, né? Mostrando. Então, eu faço o movimento circular, aproveitando a pontinha, né? E pra depois vir entrando com outras cores e mesclando. Deixa eu ver aqui, pegar um verde. Porque as folhas, depois que elas caem no chão, lembra até aquela musiquinha, né? Das Chants Juniors. E elas vão acabando mesclando com várias cores, com verde, com vários tons de marrom, com laranja. Então, é bem cara de outono mesmo, né? Essas folhas aqui. Não só nesse modelo, né? Nesse tipo de modelo, mas outras também. Eu acho muito bonito. Até mesmo pra você começar a treinar algumas coisas, é legal você pegar pra uma folha do chão, pra você treinar, desenhar. Ou então, captar as cores, né? Da natureza em si, né? Porque a gente fala, ah, faz perfeito, tal, tal, tal. A gente tem que pegar de alguma referência, né? Desver alguma coisa perfeita, tal. É tirado de algum lugar, gente. Não tem uma coisa, tipo, ah, tirei da mente. Em algum lugar você viu aquilo, né? Pra servir de referência. Eu não fiz roteiro, eu só tô conversando assim com vocês, pra pegar o jeito de... Não sei como é que vai ser daqui pra frente os tipos de vídeo. Se vocês gostam de conversar, ou trocar uma ideia, ou então speed painting, alguma coisa assim, né? Então, aos poucos, a gente vai vendo como é que fica, né? O canal, mas o intuito mesmo é mostrar que material barato dá pra vocês fazerem coisas legais também. Às vezes, por exemplo, faz um quadrinho, alguma coisa pra enfeitar a casa, ou pra vender, ou pra fazer alguma estampa, né? Então, dá pra aproveitar várias formas os materiais. Não precisa ser aquele estoque de linha, né? Não tem como se você puder e conseguir, ou achar que é necessário, você investe um pouco mais. Mas até lá, o negócio é você começar acompanhando o seu desenvolvimento, né? Em cada parte de pintura e tal. Às vezes não conseguem, não tem dinheiro pra estudar, né? Porque às vezes eu acho que... Porque às vezes não tem dinheiro pra fazer o curso. Mas agora, com a internet, dá pra ter muita ideia, sabe, gente? Muita ideia. Então, não precisa você ter aquele material super pra você fazer uma coisa legal. Vai adaptando. Eu já vi gente pegando cada material e fazendo coisas incríveis, assim, sabe? Tem muitos youtubers, assim, até gringos mesmo. Não dá pra entender algumas línguas e tal, mas... Do jeito que o pessoal vai fazendo, então, você vai... E agora eu tô aplicando um pouquinho mais de força, mas não muita, né, gente? Porque se vocês colocarem força demais, o giz acaba, é tipo, inserando, né? E não dá pra mesclar muitas cores. E eu vou girando a ponta pra ela ficar um pouquinho afiada, assim, né? Pra ela não perder esse formatinho. Aí, pelo vídeo, ainda tá muito claro, mas aqui... Acho que é por causa da luz. Mas aqui já tá dando uma corzinha. Esse papel que eu tô usando é um canção escolar. Aqueles bem fininho, tá? Mas você pode tentar usar também um sulfite, alguma coisa, pra treinar alguma coisa, né? Mas... O negócio é experimentando o que você tem em casa. Na verdade, esse processo demora um pouquinho. Então, eu tô fazendo bem simples mesmo, né? Só pra... Pra gente ter uma base do que dá pra fazer com o giz. E agora, uma cor... Um laranjinha. Que agora dá pra ir mesclando as cores, né? Tanto claro, escuro. Tem um pouquinho de... Só que não tem um marrom mais escuro que esse. Então, eu tenho um pouquinho de preto. E agora... Pra dar mais uma corzinha. E é assim, gente. Experimentando. Né? Eu não experimentei esse giz antes. Só foi mesmo numa resenha. Então... Aqui tá... Ao viver a cores, né? Por assim dizer. A gente vai experimentando. Ah, é bem legal, gente. Eu gosto de pintar com giz. Eu vi que tem bastante gente também que gosta de pintar com giz. Até veio nos comentários falar comigo. Bem legal. É qualquer coisa, vocês fazem algum desenho. Me marca lá no Instagram. Tá? Que eu quero dar uma olhadinha. Ah, eu acho muito legal. Quando o pessoal vai dividindo assim as experiências, sabe? Porque aí você vai vendo estilos diferentes. E foi, Charlotte. Charlotte quer sair. Mas a janela é pelada. Alguém de vocês tem gatinho também? Aqui vamos mesclando. Voltando aqui, fui dar um pouquinho de atenção para a minha gatinha. Vamos aqui, gente. Mesclando sem medo, né? O negócio é experimentar. Isso é bom ter um papel mais baratinho, porque você não fica com medo de errar. Se errar também tem problema, a gente faz de novo. Na verdade. Tá bom. Vamos ver. Meio um pouco de vermelho. Daqui também dá para fazer com aquarela, né? Esses efeitos aqui. Só que aquarela é mais para frente. Se vocês quiserem aprender aquarela, alguma coisa de aquarela, também deixem aqui nos comentários. Por enquanto, eu vou colocando esses materiais mais básicos aqui que eu tenho. Ai, gente, eu adoro. Eu chego nas lojinhas e vejo esses materiais baratinhos. Eu gosto de comprar todos. Ai, a gente compra o que dá, né? Mas o sonho da gente que gosta de arte é sempre ter alguma coisa diferente, assim, né? Para estar experimentando. Ai, eu adoro. Quando eu era mais nova, eu não tinha muito dinheiro, assim, para comprar o material. Às vezes eu ia na cidade só para comprar um lápis ou um pincel, sabe? Então, mesmo que a gente não consiga comprar tudo o que a gente quer, eu ia comprar uns poucos. Comprar uma coisa, depois comprar outra. E quando eu venho aqui, né? A gente tem um monte de material. Um pouquinho de verde. Voltamos com um pouquinho de preto. Eu estou usando o preto, mas vocês veem, dá uma olhadinha no meu português hoje, tá? Beleza, né? Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Geralmente, eu fico escutando música ou eu fico em silêncio, aí prestando atenção. Aí, eu fico meio blá 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 pra falar. Mas, assim, vocês entendem, né? Eu só estava batendo papo. Foi de quando vocês estão aqui comigo, aqui. A gente está conversando todo mundo com café e a gente está desenhando junto, né? Então, acho que por aqui está mais uma olhadinha, vai ficar uma cor clarinha, gente, né? Esse giz aqui, ele não é tão pigmentado quanto o das outras marcas, mas, porém, no entanto, todavia, dá pra fazer uma coisa legal, né? Aqui, assim. Fica aquele aspecto um pouco suave, né? Se quisessem um detalhe a mais na folha, a gente poderia pegar uma caneta sem tinta, aquela caneta Bic mesmo, e marcar as nervuras e depois vir com um giz e aonde estava marcado, não ia aparecer. Tem até um desenho desse aqui mostrando. Vamos ver. Dá um verde mais escuro. Vamos para outra folha. Esse verde mais escuro é... Tão mais escuro, mas... Já dá também uma diferença na tonalidade aqui. Voltamos com mais um pouquinho de verde. E assim, gente, movendo o circular. E mesclando as cores. E se não queria trazer umas coisas diferentes pra vocês, resenha. Alguns outros materiais que eu comprei, né? Conforme for, eu vou trazendo, eu vou falando com vocês. Porque, às vezes, é legal. A partir de outro olhar, sobre aquele determinado produto. Eu também, às vezes, eu compro alguma coisa, eu vou olhar, tal. O pessoal acha. Se é legal, se se adaptou. Mas nada como a gente mesmo tá ali mexendo no material, né? Descobrindo maneiras de trabalhar com ele e tal. A gente se adaptar, né? A gente tem que se adaptar ao material. Então, às vezes, não consegue fazer um efeito. Mas de outro jeito dá. Aqui a sobreposição de cores. Aqui, ó. Laranja em cima do verde. Não sei se tá dando pra ver direito no vídeo. Porque essa luminária tá bem clara. E é isso aí. Volto com outra cor. Vem com marrozinho. Verde. Nossa, essa época do ano aqui, a gente tá... Hoje é dia 17 de agosto. Eu tô fazendo esse vídeo, né? Não sei como é que vai ao ar. A gravação, mas tá bem frio, gente. Tá bem friozinho. Na rua nem tanto. Mas dentro de casa tá uma friaca. Uma friaca. Mas é gostoso. A gente tá... Pra eu ter esses momentos de... Tempo frio, tempo quente. Né? Uma coisa só... Dá um pouco. Não tem problema de passar uma cor em cima da outra, tá? Precisa dar mais uma ajudada na mesclagem. Mesclagem? Isso existe. Mesclagem. Mesclagem. E... Como eu tava falando, então... Esse giz... O que eu tenho mais pra falar dele? Bom, eu comprei um anti. Comprei um novo. Eu tô usando o mais novo que eu comprei. Mas tem pouca diferença entre uma cor ou outra. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no vídeo. Pra essa última folha. Pra gente não se estender muito, né? Eu queria ficar mais tempo mais. No Spirit Paint dá pra gente ficar mais tempo dedicando a pintura, né? Aqui, pra não ficar uma coisa amassante e tal. Eu vou... Pintando mais... É rapidinho. Deixa eu ver aqui. Vou mesclar. Girando sempre a pontinha, né? Opa! O bom que esse giz é mais difícil de quebrar. Aqueles menores... Eu tô botando um pouquinho mais de força, ele quebra. Aí a gente chora. Mas tudo bem, né? Faz parte. O giz pastel mesmo. O giz pastel seco, né? No caso, eu não... Não uso muito ele inteiro. Eu dou uma quebrada nele. Quando eu aprendi assim, eu aprendi muito básico, né? Faz muitos anos atrás. Na hora que o professor quebrou, eu... Ah, é quase choro que eu tive um treco. Mas pra você... É bom você quebrar mais ou menos o tamanho que você precisa, que você quer. Do que ele quebra por si só. Senão, às vezes, ele quebra um tequinho que não dá pra você utilizar direito. Aí você tem que usar bem a pontinha do dedo. Mas são técnicas, né? Tem gente que usa inteiro, mas depende. Ele é muito frágilzinho. Eu gosto bastante do giz pastel. Só que eu não usei muito ainda, né? Eu quero me especializar mais nele. Também é uma técnica muito interessante. Eu já vi cada trabalho lindo. Bom, mas vamos voltar aqui o giz de cera, né, gente? Senão depois vocês viram que eu falo de uma coisa, depois eu vou pra outra. É assim. Eu me empolgo. Tem gente que também usa o giz de cera como pano de prato. Derrete. É legal, é legal. Mas eu queria alguma coisa diferente, assim, sabe? Pra você pintar mesmo no papel. Tem gente que falou que faz paisagem. Eu acho lindo a paisagem, gente. Adoro a paisagem. Acho muito bonito. E dependendo da pessoa, ela põe, assim, um pouco de si ali naquela pintura. É muito bonito, sabe? Eu gosto. Ah, assim, o azul. Geralmente o azul eu uso pra dar uma ajudada no verde. Eu uso alguns... Acho que eu cheguei a comentar em algum outro vídeo. Pode ser que algumas dicas eu possa estar repetindo. Pode ficar pra quem já não tenha visto os outros vídeos. Mas, sei lá, sempre é bom lembrar, né? A gente pode ter essa ajuda das cores. Esses tons são muito bonitos. Esses tons são clarinhos, né? Mas... Oi, Charlotte, peraí, filha. Voltei, gente. É a vida como ela é, né? A gente tem bichinho, é assim mesmo. Quem tem bichinho, sabe que às vezes você tá lá no estúdio fazendo o seu trabalho e vem pra te acompanhar, pra te ajudar, né? O importante é participar, né, gente? Só tem que tomar cuidado quando você tá usando tinta. Aí é meio perigoso. Mas eles não tem culpa, né? Eles são como crianças. Gente, eu acho muito gostoso o cheiro de giz e cera. Ela fala, parece louca, né? Ficar cheirando de giz e cera. Né? Que eu lembro da infância. Eu usava na infância. Então lembra muito. Alguns cheiros lembram a infância. Lembra algum momento, né, gente? Eu gosto. E eu acho que é isso. Gente, não tá de continuar esse vídeo, mas infelizmente vai ficar muito longo. Eu não sei se muita gente, né, aguenta ficar com um vídeo muito longo. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.